Salve rapaziada, mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, e mano, mais um videozinho aí de como vocês podem tá ganhando gift card aí pra vocês, tá bom? No caso, gerador de gift cards, beleza? Mano, você não pode ganhar só gift card como saldo no Paypal e muito mais, tá bom? Então, galera, mas antes de começar aqui, mano, deixa o like, tá bom, mano? O like é muito importante, rapaziada, vocês não sabem o quanto o like ajuda, mano, então deixa o like aí, tá bom? Então, se inscreve no canal se você for novo, beleza? Só pra lembrar que eu vou deixar o link do aplicativo na descrição e meu código, meu código tá passando aí do lado da tela pra vocês, tá? Assim que vocês baixarem o aplicativo, vai pedir pra colocar um código e vocês colocam esse código do lado aí, se vocês quiserem, tá bom? Não é obrigatório colocar. E, rapaziada, esse aplicativo aqui, ó, não é um aplicativo, é meio que um jogo, tá? Onde você pode tá jogando e tá ganhando diamantes, no caso aqui, ó. Mano, é muito fácil, rapaziada, é muito simples e rápido, tá bom? Eu tenho certeza que se você, mano, focar uma semana jogando esse joguinho, cara, você consegue um gift card aí, mano, muito fácil, tá bom? Deixa eu jogar aqui pra vocês verem aqui, ó. Não sei se você pode ver, é bem facinho pra conseguir esse diamante, mano. É, no caso aí eu já ganhei aqui, ó. Eu ganhei 10, no caso, agora eu vou ganhar aqui, ó. Aqui é saldo mesmo, dinheiro, tá? Você também pode ganhar saldo no PayPal. Vamos ver que eu ganhei aqui, ó. Tá vendo? É, vamos lá, deixa eu voltar aqui, mano. Olha, ó, como subiu ali, tá vendo? E, mano, você clicando aqui, ó, nessa, nesse negócio que dá, você pode ver, ó, que você, você deve ver aqui, nossa, demora muito pra conseguir isso. Cara, claro que não, mano. Eu aqui, em poucos minutos, eu consegui mil, rapaziada, mil diamantezinho aqui. E, mano, você aqui, em cash aqui, que é dinheiro, você pode resgatar aqui, ou você com 20 reais, você já pode tá fazendo o saque, tá bom? Então, cara, eu recomendo você estar jogando esse jogo aqui todo dia e indicar pros seus amigos, rapaziada. É um meio muito fácil e rápido aí de você tá juntando pontos no aplicativo pra tá fazendo os saques, tá bom? E, mano, é muito fácil você, tipo assim, jogar esse joguinho aqui, você pode tá jogando aqui direto pra ficar subindo o seu level, pra ficar mais fácil de você ganhar os diamantes. E o dinheiro aí, mano, você pode tá fazendo o saque aí, ó, deixa eu mostrar mais uma vez aqui, com 20 reais, tá bom? 21 reais, vamos dizer. É muito fácil, cara, eu, em poucos minutos aqui, que eu abri o aplicativo pra mim gravar pra vocês. E, mano, é isso, rapaziada, espero que vocês tenham entendido um pouco, tá bom? E só pra lembrar, galera, muita gente dizendo que os aplicativos não pagam, tá bom? É, assim que chegar pra mim, tá bom? Eu vou tá trazendo a prova de pagamento pra vocês. Mas, mano, deixa muito like nesse vídeo, pra mim tá trazendo a prova de pagamento pra vocês, tá bom? Assim que esse vídeo tiver uns 300 likes, eu vou trazer a prova de pagamento pra vocês, tá? E, mano, é nóis, tamo junto, até o próximo vídeo. E aí, mano, é nóis, tamo junto, pra mim tá trazendo a prova de pagamento pra vocês, né? Obrigado.